Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter uma amiga que me dê amor O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter E vocês, em 2007! Multa felicidade para todos nós! Planeta Kiyomi, vamo lá!